Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade a nossa série de casamento vamos falar de um item que noiva nenhuma deve deixar de lado que é a decoração da festa Vamos lá? Roda a vinheta! Depois que você já escolheu o seu buffet que você tem a ajuda de uma assessoria que você já escolheu a música vamos passar para um item que é importante escolher nesse momento da organização da sua festa que é a decoração Por que a decoração é um item tão caro? Porque ela agrega detalhes que acabam fazendo diferença no valor final Às vezes a noiva chega querendo decorar todo o seu salão com flores que se estiverem fora da época vão ser muito mais caras Tem flores, por exemplo, orquídea que já é uma flor naturalmente mais cara então não adianta você querer encher o seu salão de orquídea querendo gastar pouco dependendo da flor, da cor tudo isso vai interferir no seu valor final Eu, por exemplo, cismei não adianta você mexer com o sonho da noiva O meu sonho era ter uma mesa com uma saia de flores Hoje em dia, utiliza-se muito jardins suspensos aquelas flores que ficam aéreas aquilo ali também tem um valor aquilo ali também tem um custo Eu queria, ao invés de ser suspenso que fosse na mesa uma saia, como se fosse uma toalha só de flores E pense no custo que me passaram eu fiz vários orçamentos e um custo aqui, outro custo ali até que eu fui pesquisando de um jeito pesquisando de outro e cheguei num valor que cabia no bolso porque realmente tudo isso interfere o tipo de móvel que você vai usar o tipo de cadeira se você quer uma cadeira Tiffany uma cadeira X uma cadeira de cristal, de acrílico, de madeira As noivas gostam de inventar moda nesse item não é verdade? Você quer as coisas do seu jeito e eu não acho que isso está errado não A festa é sua e tem mesmo que ser do seu jeito Só que dependendo se você for colocando mais coisa e colocando mais coisa isso vai te dando mais gastos Então o importante é definir o seu padrão de decoração A segunda dica que eu dou que foi uma dica que eu utilizei no meu casamento é você fazer você mesma alguns itens decorativos pra sua festa Então no meu caso eu sugeri um estilo de decoração pra minha decoradora que apesar de ser uma festa clássica eu fugi das tradicionais flores brancas que é bem clássico e busquei uma paleta de cores puxadas pra tons de rosa hoje eu vim em homenagem a minha decoração com tons de rosa e um toquinho de coral também tinha na minha festa eu vou colocar fotos pra vocês e aí tudo internet, revista, tv tudo serve como inspiração e o decorador vai desenvolver o projeto pra você mas é legal você dar a sua assinatura fazendo alguma coisa que faça com que os seus convidados percebam o seu toque a sua assinatura na sua própria decoração eu fiz aqui ó uma caixinha tá vendo? um kit banheiro isso aqui gente nada mais é do que uma caixa de MDF que você encontra em armarinhos aqui em São Paulo na 25 de março forrei a caixa com tecido coloquei os nossos nomes isso aqui você consegue também qualquer fábrica que trabalhe com MDF consegue fazer pra vocês por um preço bem baratinho e aí eu coloquei aqui os adornos um pouquinho de brilho porque uma pessoa como eu nasceu pra brilhar se não tiver brilho não sou eu e dentro os nossos nomes novamente e no banheiro ficava exatamente assim exatamente dessa forma e aqui a gente colocou absorvente linha, agulha, algodão que são os itens de kit banheiro feminino que as mulheres podem precisar numa emergência durante a festa e olha só que legal hoje em dia aqui na minha casa eu utilizo esse kit banheiro que ficou bem fofinho como porta cápsulas de café então é uma ideia criativa que te faz lembrar do seu casamento e que deixa com a sua assinatura e se for feita bem feitinha e com carinho você acaba nem percebendo que não foi feito por um profissional que foi você mesmo que fez outro item que nós fizemos foi foram os porta guardanapos olha que lindo tem um T e um D com as nossas iniciais isso aqui também é MDF nós achamos uma fábrica em São Paulo na 25 de março e aí veio pra nós em MDF o que a gente fez pegou um spray dourado porque tinha bastante tons de dourado também na nossa decoração e aí com o spray pintamos todos os porta guardanapos e aqui a gente encaixa os guardanapos mais uma assinatura nossa do evento só pra sugerir como ideia pra vocês e por último nós colocamos várias palavras que isso várias noivas fazem que é colocar várias palavras fé carinho paz também tinha amor e aí isso aqui também MDF MDF é um material muito barato pra se trabalhar com decoração spray dourado pra dar um toque pra não ficar totalmente cor de madeira e a gente acabou espalhando essas palavras na nossa decoração vale colocar também porta retratos com fotos suas do seu noivo no nosso caso tinha fotos da nossa infância foto dos pais dos avós se você de repente é muito religioso religiosa colocar uma imagem alguma coisa que remeta que o convidado bata o olho e veja a sua assinatura naquilo é uma montagem bem complexa é uma equipe muito grande que trabalha pra poder montar tudo no dia e você tem que estar preparado pra tudo gente você monta o seu primeiro projeto mas quando se aproxima do casamento pode acontecer da sua decoradora ou decorador querer acrescentar mais alguns itens e aí mais gasto olha esse salão ainda tá vazio vamos colocar mais um lustre aqui mais alguma coisinha ali e pode acontecer também como aconteceu comigo na montagem e desmontagem de quebrar alguma peça na nossa festa quebrou uma mesa e não foi nenhum convidado que quebrou não foi durante a festa que quebrou foi na desmontagem na hora de levar a mesa embora e mesmo assim os noivos são responsabilizados por isso então eu tava na minha lua de mel recebendo o e-mail de que eu teria que pagar o valor de uma mesa que tinha sido quebrada e aí a gente ficou questionando mas como quebrar uma mesa nossa saiu alguma briga alguma briga na festa do nosso casamento que a gente não tá sabendo alguém dançou em cima da mesa não ninguém sabia de mesa nenhuma que tinha sido quebrada e ainda assim mesmo sem constatar que a mesa realmente foi quebrada nós tivemos que pagar então casamento é gasto e pra que você não caia em armadilhas você precisa de planejamento então toda conversa as reuniões que ocorrem não são à toa vale a pena colocar tudo na ponta do lápis tudo esclarecido em contrato e tirar todas as suas dúvidas e é um item que você tem que procurar com antecedência se você não quer gastar muito você pode você mesma tentar fazer bastante itens decorativos pra poupar o seu orçamento e se você quer tem condição de fazer uma coisa maior esse é um item que você tem que avaliar que contratar precocemente pra que você possa se preparar ao decorrer do tempo até o dia da festa pra poder tá tudo certinho com relação aos gastos e é isso gente decoração é o item lindo certo aproveita a internet as redes sociais pra poder servir aí de inspiração eu vou colocar várias fotos aí nesse vídeo pra vocês poderem se inspirar também na minha decoração que foi assim praticamente todos os detalhes do que eu queria pra minha decoradora eu fui uma noiva bem proativa eu acho que tem que ser assim espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam no canal é muito importante que vocês se inscrevam que vocês deem um retorno positivo deem um like se vocês gostaram e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau, tchau.